Os canteiros coletivos começaram numa discussão no Facebook, a gente estava, enfim, um grupo de pessoas indignados com vários problemas na cidade e aí a gente começou a botar questões e o que a gente poderia fazer para melhorar isso, o que a gente pode fazer para deixar a cidade mais agradável mas ter um meio ambiente melhor. E aí eu joguei a ideia de recuperar canteiros urbanos porque observei que muitos canteiros são usados como depósitos irregulares de lixo, entulho e que acaba virando um depósito, apesar de regular, segundo a lei, acaba virando um depósito regular nos bairros isso não se resume a bairros pobres, também acontece em bairros nobres ou mais ricos e aí quando eu falei dessa coisa de recuperar os canteiros, várias pessoas aderiram na hora também quero, vamos lá! E aí um amigo instigou muito a formar o grupo na mesma semana a gente criou uma logomarca e começou a discutir o que fazer, planejar reuniões isso foi em fevereiro, um pouco antes do carnaval em março a gente realizou reuniões, encontros, visitou o canteiro piloto que fica no Vale do Canelo em abril a gente realizou duas limpezas nesse canteiro que era um depósito de entulho dos condomínios dos arredores que faziam reformas nos apartamentos eles iam lá e jogavam o resto do lixo, enfim, das coisas que eles tiravam dos apartamentos e depois dessas duas etapas de limpeza, a gente fez uma etapa de plantio e depois a gente fez uma oficina de jardinagem o plantio foi em maio e a oficina de jardinagem foi em junho e em junho mesmo a gente realizou lá um arraiá, a gente botou umas banderolas no espaço para começar a ocupar o espaço de uma forma diferente que é um canteiro que é passagem de um viaduto para o Vale do Canelo e que a gente quer ressignificar esse espaço então, além de trazer o verde de volta, de tirar o lixo, tornar ele mais habitável e pensar que ele pode ser um espaço para encontros, para música, para, enfim, oficinas então, não só recuperar o espaço verde, mas recuperar o uso dele, a forma como a gente atua nele e aí, a partir disso, muita gente foi se integrando ao grupo pessoas novas foram chegando e participando e o Solar nos convidou para o mês de julho, que é o mês de aniversário para realizar duas ações aqui então, é a primeira vez que a gente está saindo do canteiro piloto que é o nosso laboratório, para ir para um outro espaço então, a gente fez duas intervenções no Parque Solar Boa Vista com plantio, convidando a comunidade para participar desse plantio sempre a pintura está aliada, porque a gente quer também valorizar muros, escadarias tentar deixar o ambiente, unir a arte ao verde então, também a gente fez pinturas no Vale do Canela, fez pinturas aqui no Solar Boa Vista hoje mesmo teve uma oficina improvisada de pintura, que as crianças vieram e, enfim, quiseram pintar e ficou super legal e, a partir da próxima semana, a gente vai estar no Gantoá, que é um projeto do escritório modelo da Faculdade de Arquitetura da UFBA que nos convidou também para atuar com eles na recuperação de um canteiro de um espaço que é uma passagem no bairro, que tem alguns canteiros então, a gente vai estar lá nessa parceria com os universitários, que é super importante e, a partir daí, a gente vai seguindo as demandas da cidade quer dizer, o importante é que um grupo, uma comunidade, um grupo de pessoas queira cuidar desse espaço e manter esse espaço então, tendo essa premissa, a gente tem como chegar lá, ajudar a fazer uma ação de limpeza, de plantio, de recuperação e aí a própria comunidade é que vai manter esse lugar, é que vai continuar a plantar, fazer manutenção e a gente, com o tempo, vai acompanhando esse processo, mas com o tempo que os moradores se apropriem dessas atividades que também são atividades de relacionamento, de fazer amizade, de convivência com os vizinhos enfim, todo um significado daqui pra frente, eu acho que os canteiros só têm, assim, existe uma repercussão muito boa uma adesão muito boa dos moradores, uma necessidade o que eu percebo é que os canteiros, as pessoas querem plantar elas só precisam de saber que isso existe, que movimentos como esse existem eu tenho certeza que os canteiros não é o único movimento existem movimentos de condomínios que cuidam de canteiros próximos aos seus prédios não dentro do condomínio, fora mesmo, são espaços públicos então, existem muitos movimentos que, se as pessoas souberem que existe elas aderem e, de alguma forma, realizam isso nos seus bairros então, acho que o que precisa agora é difundir cada vez mais essas ações pra que as pessoas se apropriem e realizem isso nos seus bairros independente de qualquer grupo, mas guiadas pela vontade delas de melhorar a cidade um dos grandes objetivos é trazer, retomar esse sentimento cidadão mesmo, né porque as pessoas esquecem que elas têm também um papel na cidade o papel de fazer, de realizar, de participar dos projetos propor projetos pra gestão municipal então, o fazer dos canteiros eu vejo como uma retomada cidadã mesmo, né de a gente entender que o espaço público é público então eu posso melhorar ele, eu posso ajudar a melhorar ele ah, a prefeitura não faz a prefeitura tem o seu papel, tem as suas obrigações mas a gente também tem, né então, se é um espaço que a gente usa, que a gente gosta que a gente quer ter momentos de lazer por que a gente não vai cuidar? então, acho que os canteiros estão aí pra trazer esse sentimento de volta, né pra gente querer ser morador de verdade não só morar na cidade, mas também já veio nascer do sol e o teu suízo ao mundo é de natureza inflando a flor da pele ao ver brotar a flor gostando de ver gente sonhar e lá